O Linux é um sistema operacional de código fonte aberto que foi desenvolvido e é mantido por intermédio da colaboração voluntária de desenvolvedores de diversas partes do mundo. O Linux utiliza a licença GPL que foi criada pela Free Software Foundation. São liberdades que esta entidade defende, exceto letra A, executar o programa para qualquer propósito, letra B, distribuir cópias de forma que o usuário possa ajudar o seu próximo, letra C, estudar como o programa funciona, porém não é permitido qualquer adaptação e letra D, melhorar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie. Pessoal, ele pede então, exceto aquilo que não é, tem quatro alternativas, uma dessas não é liberdade em relação a software livre na licença GPL do Linux. Então, para entender melhor isso, para quem não conhece o Linux, o Linux é um sistema operacional baseado no conceito de software livre e ele é software livre hoje em dia, mas precisa uma licença que indique as liberdades para ele, Linux, operar como software livre. E essa licença é a licença GPL, mais conhecida também como GNU-GPL na sua versão 2. Quais são as quatro liberdades dessas licenças, as quatro liberdades básicas para um software livre? A chamada liberdade zero, que é a primeira liberdade, é a liberdade de executar o programa como desejar, para qualquer propósito. A liberdade um, que é a segunda liberdade, é a liberdade de estudar como esse software funciona e adaptá-lo às suas necessidades. E para isso, o código-fonte é uma condição prévia, eu tenho que acessar os códigos de programação para descobrir como esse programa foi feito para poder estudar ele e também para adaptá-lo às minhas necessidades. A liberdade dois, que é a terceira liberdade, é a liberdade de redistribuir cópias para que você possa ajudar seu vizinho, seu amigo, seus colegas e assim por diante. E a quarta liberdade, que é a chamada liberdade três, essa é a liberdade de melhorar o programa e divulgar essas melhorias para o público, para que toda a comunidade de software livre se beneficie dessas melhorias que o usuário implementou e para isso o código-fonte também é uma condição prévia. Então agora podemos voltar na questão. Percebe, ah, executar o programa para qualquer propósito, tá certo, é liberdade. Então ele pediu exceto, não posso responder a letra A. Letra B, distribuir cópias de forma que o usuário possa ajudar o seu próximo. Perfeito, eu posso distribuir cópias e ajudar meu amigo, meu vizinho e assim por diante. C, estudar como o programa funciona. Pode, porém não é permitido qualquer adaptação. Errado, pessoal, letra C ou exceto da história, porque além de poder estudar o programa, eu ainda posso modificar esse programa e adaptar ele às minhas necessidades. E ali estava dizendo que não é permitido qualquer adaptação. Sim, é permitido e é fomentado que as pessoas façam adaptações para melhorar o seu software. E a letra D, melhorar o programa e liberar seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie, está perfeito também. Então, a exceção da história de software livre, aí a letra C de Canadá como resposta e gabarito desta questão.